Olá pessoal, todo pescador subaquático de água doce tem risco de encontrar com ariranhas, principalmente na bacia amazônica, elas estão muito presentes e eu já vi ariranhas algumas vezes, mas nunca muito de perto, até tinha vontade de que elas passassem por perto de mim, para que eu pudesse ter oportunidade de filmá-las. Acabou acontecendo que tive um contato mais próximo com a ariranhas, não foi um contato bom, elas estavam hostis e me atacaram, graças a Deus eu não tive nada. Eu estava nadando num lugar raso, entre uma ilha e a borda do rio e filmando uma raia muito grande que estava próxima, eu estava filmando aquela raia quando percebi um ruído muito forte, que vocês podem perceber no vídeo, era de algo muito grande caindo na água ou algo muito grande fazendo barulho na água e aquilo me alertou e eu fui para a superfície, olhei e vi ariranhas se aproximando de mim. A princípio eu até achei que seria uma boa oportunidade de filmá-las, mas aí foi logo que eu percebi que uma delas repetiu o gesto de ataque na água e eu percebi que elas estavam tentando me afugentar do local ali, que provavelmente era um local de toca, nessa época é a época de elas estarem com filhotes, então elas estão mais protetivas em relação ao seu território. Ainda bem que eu percebi isso com elas ainda com uma certa distância e eu tive a oportunidade de afastar sem que elas me rodeassem antes, ficaria pior. Mas aí eu nadei para longe, o mais rápido que pude, quando eu cheguei à superfície e olhei para trás, eram cinco ou seis delas juntas ali, nadando rente com a minha nadaveira, eu virei de costas para manter a observação nelas, para conseguir olhar o que elas estavam fazendo e à medida que elas se aproximavam um pouco de um lado ou pelo outro, eu jogava a nadadeira para cima daquela que estava muito mais próxima e ela mordia a nadadeira, cheguei a bater o abalete na água para afugentar outra que vinha pela minha esquerda e elas faziam muito ruído, dá para perceber no vídeo o ruído, e eu consegui nadar uns 30, 40 metros, me afastando para o meio do rio, que era onde eu imaginava que haveria menos risco de eu me aproximar mais do território delas, e até que elas desistiram de mim e se afastaram. Mas foi um baita susto, quando eu terminei eu estava ofegante, já nas últimas realmente, porque a gente não tem todo esse preparo físico, e graças a Deus elas não chegaram a me machucar. Mas foi um momento muito tenso, que eu passo para vocês, para vocês darem uma olhada. Pouco vai ser visto na realidade, é só mesmo a percepção da tensão. E no pequeno momento em que as alienas aparecem no vídeo, eu fiz uma pequena câmera lenta para ficar mais detalhada a presença delas lá. Então, acompanhem o susto que eu levei. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?